Vamos lá então chamar Mercado de Comodities com Sérgio Braga e Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde para você, está em Curitiba, como é que está o tempo por aí, a temperatura, tudo bem? Fala Braga, boa tarde, o tempo está ensolarado, permitiram, vamos prometer uma páscoa ensolarada aqui em Curitiba, né, então menos mal. É, aliás o Paraná está com um problema relacionado à falta de chuva, tem muito produtor aí paranaense reclamando que enquanto outras regiões do país chove aí no Paraná, a chuva passou longe, está longe, né? Agora, uma preocupação que ontem você antecipou aqui para a gente e hoje pode comentar inclusive com mais detalhes, é essa questão, a preocupação com relação às ARJs, né, que tem tirado sono de muito produtor, muita gente Brasil afora, não, Maurício? Exato, Braga, ontem a gente sempre pegou meio de supetão, não estava pronto para isso, né, mas ainda assim conseguimos fazer um bom conteúdo e eu fiz questão, primeiro dia, depois de um dia calmo como hoje, né, amanhã tem as intenções de plantio, então está tudo muito parado hoje, bem que aguardando mesmo essa informação, vamos aproveitar para comentar um pouco sobre isso, ontem mesmo, Braga, eu vou até trazer a imagem na tela agora aqui, para a gente poder ver, lembrando, isso não foi treinado, então nós vamos tentar aqui de jeito, né, deixa eu pegar aqui, ó, ao vivo? Vamos aqui, Braga, se você conseguir ver aí, se me diz se está bom para vocês, a gente continua. Esse foi o gráfico que eu mandei ontem, né, ele vem desde 2010, 2011 aqui, mais ou menos, até, esse gráfico era outubro, novembro de 23, então veja que a linha vermelha é a taxa Selic, né, e as linhas de baixo aqui são as RJs por tamanho de empresa, né, veja que elas andam meio juntos, às vezes pequena, média, grande, não tem tanta diferença assim, né, e é importante falar disso porque hoje eu tenho aqui o dado atualizado dessa informação até fevereiro, quer ver? Vou pegar aqui, pronto, está na tela. Veja que legal, a gente estava aqui embaixo mais ou menos, a Selic, na verdade, ela até desceu um pouco mais, essas linhas já cruzaram a Selic, por assim dizer, né, ou seja, os níveis de RJs não param de subir desde o ano passado para esse ano, detalhe, o mercado sinalizou de que as coisas começavam a ficar tortas no começo de 2022, e isso é um ponto importante a ser levantado, Braga, pelo seguinte, quando a gente tem um cenário de juros em alta, o dinheiro encurta, né, ou seja, por quê? Porque fica mais claro se financiar absolutamente qualquer coisa, então a economia como um todo reduz de ritmo, e a alta de juros vem para isso, é exatamente para isso que os juros são aumentados no Brasil e em qualquer lugar do mundo, só que isso torna financiamentos mais caros de forma geral, e isso traz um outro detalhe que é muito importante, quando o dinheiro fica escasso, portanto as pessoas financiam menos, a economia diminui, o número de volume de renda cai também, renda disponível, especialmente falando, para você que não sabe, mais de 70% dos brasileiros estão endividados, né, muitos deles com nomes no SPC, Serasa, esses dados que eu estou passando aqui, inclusive, são dados da Serasa Experian, tá, ou seja, as RJs de forma geral, elas denotam uma característica do mercado que é cíclica, as RJs vêm para que aqueles caras, como eu comentei ontem, que durante a fase de expansão tomaram mais crédito do que deveriam, a hora que o mercado dá uma engasopada, que o mercado dá uma soluçada, né, muitos deles acabam ficando expostos, né, especialmente em anos como esse, em que a atividade, especialmente na soja, foi uma quebra relevante de produção, se você já tinha uma situação fragilizada, ou seja, você estava muito exposto, com muito crédito, geralmente crédito caro, né, e você não pensou muito nisso, a hora que a sua safra quebra, né, aquilo que você acreditava que você ia faturar para poder pagar a sua dívida não vem, então você tem um problema de crédito muito alto, dívida muito alta, geralmente muito cara, e o faturamento em queda, isso é detalhe, isso não é tipicamente da soja, isso é tipicamente de todos os mercados, só que a gente teve o agravante de uma quebra de safra nesse ano, né, e é importante falar disso, Braga, porque ontem mesmo a notícia que surgiu dizia a respeito a uma empresa da área do café, o café não sofreu com quebra esse ano, sofreu com problema no ano passado, na verdade no ano retrasado, né, que teve problemas sérios, então é extremamente importante o agricultor lembrar que primeiro, RJs não são incomuns, RJs acontecem, como eu vou mostrar de novo no gráfico aqui para vocês verem, né, porque é importante a gente lembrar em que momento mais ou menos que essas coisas acontecem, né, Braga, vou pegar aqui, aqui, ó, veja, né, vou colocar aqui desse lado aqui, ó, a Selic, taxa básica de juros, acelera, bate topo, e veja que isso não é dessa vez, no ciclo de 2015, a mesma história, há mais ou menos seis meses, há um ano depois que a Selic bate máxima, é mais ou menos quando as taxas de recuperação judicial também batem máxima, mas olha que interessante, né, Braga, nesse momento que as RJs tomaram conta do noticiário, por assim dizer, veja que interessante que nos ciclos de forma geral, quando a Selic começa a cair, é mais ou menos quando as RJs também começam a cair, por que que eu acho isso importante? Agora que o tema das RJs tomou conta de todo o noticiário, e todo mundo está falando que é a grande tendência, eu já poderia, se eu pudesse, por um acaso, apostar, Braga, que entre abril desse ano e maio desse ano, o índice de RJs deve começar a cair, por quê? Porque obviamente a Selic já vai estar perto de 10%, os juros voltam a ficar mais baratos, pessoas que estão com dificuldades de crédito voltam a tomar crédito agora numa taxa melhor, e por último, a economia como um todo também começa a acelerar de novo, exatamente por causa dos juros baixos. Tudo isso que eu estou explicando para vocês é uma análise cíclica. E eu gostaria de trazer um último aspecto e um pouco, por assim dizer, polêmico. Tem um nobre senhor conhecido como Sam Goldwyn. O Sam Goldwyn foi um dos fundadores da Paramount, o estúdio da MGM, um dos maiores estúdios de cinema do mundo, né? Ele tem uma frase que eu acho curiosa, traduzindo em português literal, tá? Falência é um procedimento legal, jurídico, que permite pôr o dinheiro nos bolsos das calças e entregar o paletó para os credores. Por que eu estou querendo dizer isso? Ao longo da história, não faltam exemplos, ou pelo menos exemplos fictícios, de que para alguns grupos ou para algumas empresas, decretar RJ ou decretar falência pode ser uma possibilidade potencialmente favorável, só na minha cabeça, de eventualmente transferir aos credores o problema que é dele. Ou seja, eu gosto de lembrar também, lembra das americanas no ano retrasado, no ano passado, né? Quando as americanas decretam RJ, por exemplo, centenas de milhares de credores ficaram a ver navios. Então, todo mundo muitas vezes se preocupa com quem pediu RJ e ninguém pensa nos credores, que são aqueles que forneceram produtos e serviços a crédito e que agora tem que ficar numa situação muitas vezes desconfortável. Tá certo. Bom, portanto aí, dívidas bilionárias, né? Processo que não tem praxe mais fim, tudo isso daí diante dessa situação que talvez comece a ter uma redução, um problema menor a partir do mês de abril, como o próprio Maurício Bellinello está informando aqui, com uma redução da taxa de juros aqui no Brasil. É lógico que uma situação, como ele afirmou ontem, seria uma alternativa é redear as operações e tentar também diminuir um pouquinho esses impactos. Mas a gente vai conversar sobre isso futuramente, inclusive amanhã na próxima edição. Nós temos mais detalhes, mais tempo para poder esclarecer todas essas informações. Maurício, obrigado pela tua participação. Até amanhã. Um grande abraço, Braga. Uma ótima tarde a todos. Obrigado igualmente. Obrigado, Braga. Obrigado.